Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um quiz aqui no Matemática pra Passar. Porque você já sabe, se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Toda segunda, tá? Vou escrever aqui pra vocês. Toda segunda tem um quiz. Toda segunda e quarta, né? Vai lá nas nossas redes sociais, até aqui no YouTube também, o quiz, que é a questão. Tá? Deixa eu botar. Toda segunda e quarta tem um quiz. Que é uma questão. E terça e quinta tem a correção aqui no YouTube às 15h15. Tá? Aqui, às 15h15. Beleza? Terça e quinta, correção 15h15 aqui no nosso canal no YouTube. Então não perca, já fica anotado. O quiz de hoje é de equivalências lógicas pra PCDF. editar o que saiu ontem. E você já tá aí, meu irmão. Já tá se preparando pra PCDF? Então, vem com a gente preparar mais ainda. Vem comigo. Vamos falar. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Equivalência lógica. Pra você escutar melhor, né? Vamos falar sobre as equivalências lógicas. Olha, considerando que P seja a proposição. Se os seres humanos soubessem se comportar, haveria... Então, se os seres humanos soubessem se comportar... Então... Ah, mas não tem escrito, cara. Se liga. Toda vez que aparecer o C na frente, automaticamente o então já tá aqui. Tá bom? Então, haveria menos conflitos entre os povos. Joguinho o seguinte. A proposição P é logicamente equivalente à proposição. Se houvesse menos conflitos entre os povos, então os seres humanos saberiam se comportar. Galera, equivalência. Existem duas equivalências. Cara, deixa eu puxar uma tela branca aqui. Existem duas equivalências que vocês têm que saber. Beleza? São duas equivalências. Existem várias, mas duas equivalências que vocês têm que saber pro dia da prova. Aqui no método MPP, nós separamos em equivalência 1 e equivalência 2. Tá legal? A equivalência 1, também chamada de contrapositiva, se tu procurar nos livros... Como é que é a equivalência 1? A equivalência 1 é o C, então. Não tem troca de conectivo, tá bom? É o C, então. E pra resolver, sabe o que você faz, cara? Pra resolver, você nega tudo e inverte. Só faz isso. E inverte, beleza? Já vou te dar um exemplo. E a equivalência 2, tem a troca do C, então, com O. C, então, com O. Presta atenção que isso daqui é uma aula, cara. O que eu vou te ensinar aqui, tu vai aplicar, meu irmão. E vai detonar, beleza? C, então, com O. Show? Provavelmente, tu já foi aprender isso até hoje e nunca entendeu. C, então, com O. Como é que você vai fazer na equivalência 2 o C, então, com O? Aí entra o Neymar. Neymar. O que é o Neymar, Renato? Você nega a frente, muda para o O e mantém a de trás, beleza? É isso que você faz. Nega a frente, muda para o O e mantém a de trás. Tudo bem? Como assim? Me dá um exemplo, Renato? Claro. Vamos ver um exemplo aqui da equivalência 1, aqui em cima comigo. Se viajo... Olha que legal. Então, caso. Como pode ficar, usando a equivalência 1 aqui, como é que fica isso? Usando a equivalência 1. Primeira coisa, você vai repetir o C, então, porque não tem troca de conectivo. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai repetir o C, então, e vai negar tudo e inverter. Como assim negar tudo e inverter? Caso, viajo, você vai negar e inverter. Caso, vai ficar não caso. Viajo, vai ficar não viajo. Beleza? Então, como é que fica a equivalência? Se não caso, então, não viajo. Lembra? Não basta negar tudo, não basta inverter. Você tem que negar tudo e inverter. Tudo lindo até aí? Tranquilo. Agora, pessoal, aqui nós vamos usar a equivalência 2. Vou dar um outro exemplo. Se chove, vou dar o mesmo em uma frase grande, só para você entender. Aqui, eu quero usar a equivalência 2. Mas, Nato, como é que eu vou saber se é 1 a 2? Cara, para de inventar. Para de ficar noiado. Presta atenção que eu vou te ensinar tudo. Aprenda primeiro a usar as duas equivalências. Depois, você vai. Então, presta atenção. Escuta o pai que o resultado vem. Beleza? Escuta o pai e segue o método que o resultado vem. Então, vamos lá. Na equivalência 2, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai trocar o C, então. Pelo ou. Primeira coisa. Você vai trocar o C, então, pelo ou. Primeira coisa que você tem que fazer é trocar o C, então, pelo ou. Trocou o C, então, pelo ou. Bota o Neymar para jogar que ele resolve. O que é o Neymar para jogar? Você vai negar da frente. Então, está chove. Vai ficar. Não chove. Não chove. Está mantém. Você mantém o que está escrito. Não chove. Ou beba. Acabou. Não chove ou beba. Essas são as duas equivalências que você acabou de aprender. Zero trauma. E, tá? Outra coisa. Entra no nosso canal do Telegram, que eu vou botar isso daqui lá para você. Tá bom? Vou botar o resumo com todas essas anotações para você baixar e ter anotado. O link do canal do Telegram está aqui embaixo. O Júnior vai botar também aí na descrição. Valeu? No bate-papo. Tá? Show de bola. Zero trauma. Então, está aí. Agora, pessoal, eu vou voltar na questão. Uma vez que, primeira coisa, você tem que aprender a identificar o que é equivalente. Aí, o método dos 50 resolve para tudo. E saber qual dos dois usar. No CESP é mais fácil ainda. Por quê? Uma vez que você conhece as equivalências, você sabe que uma equivalência é só centão e a outra tem a troca do centão com o ou e vice-versa. Nessa questão, aquele deu eu tenho o centão e aquele falou o que é, também tem o centão. Então, eu só posso ter que usar aqui a equivalência 1. Beleza? Eu tenho que usar a equivalência 1 nesse daqui. Deixa eu abrir aqui, botar aqui a frase aqui embaixo, porque aí fica mais fácil para eu te explicar, tá bom? Botar a frase aqui para baixo, rapidinho. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí, essa é a parte boa. Então, aqui. Vamos lá. Como é que você vai resolver usando a equivalência 1 aqui? C, então. O que você tem que fazer? Negar e inverter. Haveria menos conflitos entre os povos. Tem que vir para frente a quê? Se haveria ou houvesse, né? Então, como é que ficaria? Se houvesse. Se não houvesse, né? Como é que ficaria isso? Se não houvesse. Tem que negar, né? A primeira é. Houveria menos conflitos entre os povos. Tem que ficar. Não haveria menos conflitos entre os povos. Então, se não haveria... Vou botar do jeito que está ali, cara. Depois a gente vê o português com a frase que ele botou. Se não haveria menos conflitos... Entre os povos. Entre os povos. Mas já vamos bater o olho ali na questão. Se houvesse menos conflitos entre os povos. Cara, ele não negou de trás. Se ele não negou, o item já está errado. Se ele não negou, o item já está o quê, galera? Errado. Eu nem preciso continuar. É assim que funciona. Acabou. Aí ele iria negar aqui, né? Os seres humanos soubessem se comportar. Viria para trás. Os seres humanos não soubessem se comportar. Aí depois a gente bota ali. Os seres humanos... Seres humanos não soubessem se comportar. Ficaria assim. Os seres humanos não soubessem se comportar. Deveria ser o quê? Se não houvesse menos conflitos entre os povos, então os seres humanos não saberiam se comportar. Não soubessem. Eu só botei ali igual a frase. Por isso que o item está errado. Viu a importância... Lembrando que o não haveria aqui é substituído por houvesse. Por que eu botei o não haveria? Para você não ficar anoiado em como vai ficar a frase. Ah, eu tenho que saber no português como é que vai ficar a frase. Cara, não fica anoiado nisso. Porque a frase vai estar lá, você vai e adequa. E aqui os soubessem, eu também. Os soubessem é a mesma coisa de saberiam, né? Soubessem é a mesma coisa de saberiam, como ele botou. Tá legal? Então não fica anoiado. Beleza? Então, item errado, essa foi a questão. E se você está se preparando para a PCDF, cara, nosso curso te prepara tanto para a gente quanto para a Escrivão. Então, não perde tempo. Aqui embaixo tem um link. Clica e vem assistir uma aula do nosso próprio curso e vê os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos para vocês. Então, não perde tempo. Cara, clica aí e vem. Vamos aprender tudo sobre a PCDF. Valeu? Um grande abraço. Estou ficando por aqui, galera. Até o próximo quiz. Valeu!